E nós vamos fazer contato com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Mayra Goulart, que também é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de ser coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, o LAPCOM. Bom dia, professora, muito bem-vinda. Bom dia, Rafael. Bom dia para todo mundo. Obrigado pela sua participação. Vamos fazer, então, uma avaliação do cenário político nessa semana, o que a gente pode já projetar para a semana que vem, professora. Vamos começar falando sobre a pesquisa Poder Data, que foi divulgada ontem, mostrando, mais uma vez, que o ex-presidente Lula continua na liderança, com 43% das intenções de voto. Ou seja, o cenário, do ponto de vista das pesquisas, não tem se modificado muito. É a consolidação da liderança do ex-presidente Lula em todas as regiões, já, praticamente, do país e garantindo, sedimentando essa liderança. Mas o que a gente pode ter como novidade foi ontem a participação do Janones, o candidato do Avante, se integrando à campanha do ex-presidente Lula. Muitas pessoas falam que ele só tinha 1% das intenções de votos, mas em política, 1 mais 1 não é 2, né, professora? Claro que não, porque com isso a gente ganha, a campanha do Lula ganha mais credibilidade, enquanto frente ampla, e não como uma candidatura individual de apenas um partido, como uma frente ampla em defesa da democracia. Então, tem um peso simbólico, além, claro, da questão de tempo de TV, principalmente se conseguir atrair o prós. E eu acho também importante ressaltar que esse movimento, né, de atração de outras legendas, ele tem a ver com o que a gente está observando nas pesquisas, né? A gente observa nas pesquisas a desidratação da terceira via, né? Uma coisa que já era esperada, eu sempre falo isso. Se alguém me perguntasse, eu vim de Marte agora, olha, vai ter uma eleição entre os dois maiores líderes populares da história recente de um país. Você acha que vai ter um terceiro candidato forte, com viabilidade? Eu, vindo de Marte, eu diria que não. Mas tem gente que acreditou, né? Tem gente que ainda está acreditando. Mas as pesquisas indicam exatamente que não tem viabilidade em uma terceira via e que temos dois candidatos fortes disputando essa eleição. Pois é, professora. Bom, já que a senhora falou em terceira via, antes de falar sobre a eleita pela terceira via, né, a senadora Simone Tebit, o pré-candidato, o candidato Ciro Gomes, também hoje deve anunciar a formação completa de sua chapa e deve anunciar o nome de uma mulher para o cargo de vice-presidente. Como é que a senhora avalia essa posição do Ciro? Porque ele não ficou nem lá, nem cá. Eu avalio, sim. Da mesma forma que eu avaliei o não posicionamento de Ciro Gomes no segundo turno de 2018. O voluntarismo pessoal dele, e talvez um certo oportunismo, ganha frente de um olhar sobre a história, sobre a história do país, né? Ele deixou o bonde da história passar e deixou a oportunidade de ficar do lado da democracia. É dessa maneira que eu vejo essa eleição. A gente não tem dois candidatos normais, né? Dois candidatos regulados. A gente tem um autocrata e que potencialmente vai radicalizar num segundo mandato essa escalada autoritária. E do outro lado, um candidato político que vai jogar nas quatro linhas da Constituição. Então, eu acredito que esse não posicionamento, ele não é só uma decisão política conjuntural que tem a ver com o projeto. Ele é a rebelia da história. Ele vira as costas para a história do país. E para o legado que essa autocracia bolsonarista já vai deixar em termos de destruição do Estado, em termos de fome, miséria, pobreza, em termos da penetração no tecido social de valores autoritários, reforçando isso simbolicamente. Mas, apesar desse posicionamento pessoal do Ciro Gomes, o PDT certamente vai caminhar com o ex-presidente Lula caso ele não consiga já vitória no primeiro turno. É a sua avaliação também, professora Mayra? Certamente. Eu acredito que o PDT, ele tem essa consciência, o PDT enquanto legenda, né? E isso é interessante para a gente pensar. A gente vive um momento em que as legendas, elas estão convivendo com projetos personalistas de algumas de suas lideranças. É o caso, por exemplo, que a gente vai conversar daqui a pouco do Molon, no Rio de Janeiro, né? Projetos voluntaristas e individuais estão, de alguma maneira, obstaculizando o funcionamento de uma legenda. Uma legenda, ela só funciona se os acordos que ela assumir forem cumpridos, se ela se comportar como um ator coletivo. Se ela se render a comportamentos individuais, deixa de funcionar como uma legenda. Pois é, vamos falar já dessa situação no Rio de Janeiro, que ela é muito complicada, né, professora? Como é que a senhora avalia esse posicionamento do Molon, do PSB, aí no Rio de Janeiro, todo aquele acordo que já estava sendo costurado com o PT e agora tem areia nessa história, né, professora? Como é que a senhora avalia e as consequências e o possível desfecho dessa situação toda? O PSB está querendo criar dificuldades para vender facilidades? Eu não acho que é o PSB de maneira geral, né? O que acontece no Rio de Janeiro? O PT tinha se comprometido em abrir mão da cabeça da chapa para governador, apoiando o Marcelo Freixo. Em troca, teria uma cadeira, teria dentro dessa chapa a possibilidade de lançar alguém para o Senado, que seria o André Siciliano. E aí, o interessante é a gente trazer alguns pontos, né? O André Siciliano é um perfil político que tem a ver com o PT do Rio de Janeiro. O PT do Rio de Janeiro, ele se descola um pouco dessa política ideológica, identitária, ideológica, que fica muito centrada na opinião pública, nas classes médias. O PT no Rio de Janeiro, assim como, de alguma maneira, o PDT, ele se enraíza na política local. E isso significa, é claro, você adotar uma postura mais conciliatória com as elites locais, com as elites tradicionais. E que, portanto, elas não estão nesse espectro ideológico da esquerda militante. Isso acontece com o André Siciliano, isso acontece com o Austin Coppá, isso acontece com outras lideranças, inclusive do PDT, que se enraizaram nessa área mais longe da capital. E mesmo em termos de opinião pública, mais longe desse centro ideológico, né? Centro-esquerda. É o caso do Siciliano, que se enraíza na Baixada. Então, há uma preocupação de que a chapa totalmente centrada nesse âmbito mais ideológico, fala muito mais as camadas médias da capital do que aos eleitores do interior, da Baixada, das comunidades mais distantes desse centro. Pois é, inclusive, essa é uma dificuldade que se apresenta para o candidato, o Freixo, né? É colocado como um problema para ele. Ele não conseguir exatamente entrar nessas camadas, né, professora? Perfeito. É uma preocupação, sim. A dificuldade que o Freixo tem por ter uma identificação com camadas médias, né? Com esse centro, né? Em termos de mais informadas, mais ideologicamente posicionadas, enquanto a gente tem uma série de eleitores que lidam com a política no âmbito local. Vota no vereador, que é do seu bairro, tem relação com cabos eleitorais, que são seus parentes, seus amigos, e trabalham nesse escopo da política local, que é um vínculo mais próximo entre eleitores, entre representantes e representados. O Freixo, ele não consegue se estabelecer a partir dessa rede, que depende de vereadores locais, de cabos eleitorais locais. Não há ainda essa estrutura no campo nem do PSOL e nem do PSB, que permita esse enraizamento. Na ciência política, a gente chama isso de efeito coateio. Quando a gente tem, por exemplo, vereadores, deputados, aportando a sua popularidade, auxiliando em termos de bases eleitorais, os candidatos a prefeito, a governador, a gente chama isso de efeito coateio. A gente está conversando com a professora Mayra Goulart, professora de ciência política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do programa de pós-graduação em ciências sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada. Professora, a gente sabe e conhece as ligações entre o presidente Jair Bolsonaro e aquilo que a gente já convencionou de chamar das milícias no estado do Rio de Janeiro, que é o grande curral que o presidente Bolsonaro continua ainda mantendo no Rio de Janeiro. A importância dessa participação, é possível quebrar essa hegemonia do Bolsonaro com esse tipo de postura nessas regiões mais periféricas do Rio de Janeiro? Sim, mas eu acho que a gente não pode se enganar. O voto no Bolsonaro não é um voto só de miliciano no Rio de Janeiro. É um voto que tem muito a ver com a penetração no tecido social de valores conservadores, do medo, porque o discurso punitivista do Bolsonaro cala fundo nas classes médias cariocas que têm medo. Eles têm medo não só da violência, eles têm medo também das camadas populares. Então, esse discurso muitas vezes elitista, classista, o Bolsonaro tem a sua trajetória, a rebelia das classes populares. Ele não tem um discurso sobre pobreza, miséria, tirar as pessoas da fome. Isso se identifica muito com camadas médias, como a do Rio de Janeiro, que a única relação que eles têm com a pobreza é o medo. Eles têm medo dos pobres. Então, eu não acho, eu acho que a gente atribuir tudo à milícia, tudo a curral eleitoral, talvez seja um pouco de uma ingenuidade de não ver que essas camadas médias estão contaminadas com essa visão tacanha da segurança pública, que é o que o Bolsonaro apresenta. Não só o Bolsonaro, porque no Rio de Janeiro a gente tem, por exemplo, o Cláudio Castro, ele toda vez que há uma chacina, e são muitas no Rio de Janeiro operadas pela polícia, ele em vez de vir a público pedir desculpa e dizer que vai punir esses policiais envolvidos, ele vem dizendo que houve tiro ou de alguma maneira os marginais atacaram a polícia. Quando marginais atacam a polícia, isso não é uma justificativa para a polícia sair dando tiro em local de civil, que é o que acontece no Rio de Janeiro. Professora, já que a gente está falando do Rio de Janeiro e da população conservadora, da classe média conservadora também do Rio de Janeiro, como é que a senhora tem percebido na cidade, no Estado, essa colocação do Bolsonaro de transformar o desfile de 7 de setembro, uma data nacional, como uma possibilidade de fazer palante político da sua candidatura, inclusive na orla de Copacabana? Então, eu já acho que, assim, hoje em dia, sejamos bem francos, hoje em dia a identidade militar, o militarismo de modo geral, se associou à imagem de Jair Bolsonaro. Então, sendo em Copacabana ou não, o desfile de 7 de setembro já vai ser apropriado pelos bolsonaristas como um ato pró-Bolsonaro. Ninguém vai assistir o desfile de 7 de setembro nessa altura do campeonato e quer fazer o isento, pelo amor de Deus. Então, já há um posicionamento aí forte em quem for assistir o desfile de 7 de setembro e há um posicionamento forte dos militares de adesão ao bolsonarismo, institucional e fora das instituições. A questão é saber o respaldo que isso vai ser dado pelo governo, pelo prefeito, o Eduardo Paes e pelas outras autoridades se vão permitir que esse desfile ocorra em Copacabana e seja, de fato, uma mobilização política e que pode, inclusive, gerar violência. Por quê? Como a gente comentou em outras oportunidades, essas camadas que se mobilizam em prol do Jair Bolsonaro, essas camadas conservadoras, elas não têm uma prática de democracia nas ruas. Elas são diferentes da esquerda, que estão nas ruas desde a ditadura militar, fazendo protesto, toda a redemocratização e nos anos que se estendem desde a Constituinte até os dias de hoje, a esquerda esteve na rua, então ela aprendeu a fazer isso de maneira democrática e relativamente segura. Ah, esse campo conservador? Não. E é mais do que conservador, é um campo reacionário, porque eles não querem apenas conservar o status quo com adesão às instituições tal como elas estão. Eles querem voltar atrás para um contexto autoritário, tanto que eles têm na ditadura militar esse baluarte, esse imaginário para o qual se quer retornar. Pois é, e além de reacionário, agora com um agravante armado também, né, professora? Que isso faz com que o perigo seja muito, muito, muito maior. Mas então vamos falar sobre a resistência, né? A Carta aos Brasileiros e Brasileiras, tem um nome bonito, a Carta aos Brasileiros e Brasileiras em Defesa do Estado de Direito. Ontem já passou de 750 mil assinaturas. A leitura está prevista para o dia 11 de agosto, onde os movimentos populares pretendem ir às ruas para protestar contra esse governo de Jair Bolsonaro, essa ameaça de retrocesso que ele vem colocando dia sim, o outro também, para a população brasileira. E isso tem causado um efeito no governo Bolsonaro, a ponto de ele tentar antecipar uma ida dele à Fiesp, para tentar dividir a importância ou a divulgação da leitura desse manifesto. Como é que a senhora percebe essa articulação da sociedade civil se colocando como uma resistência a essas tentativas golpistas do governo Bolsonaro? Eu acho uma iniciativa muito valiosa, mas eu acredito que falta dar um passo além. Defender a democracia, estar de acordo com o Estado, defender o Estado de Direito no contexto atual, significa votar no candidato eleitoralmente mais bem posicionado com capacidade de derrotar Jair Bolsonaro. A ameaça ao Estado de Direito, a ameaça à democracia, ela tem um nome, ela é o Bolsonaro, e o Bolsonaro é uma alternativa nessa eleição, e só há uma outra alternativa. Então, eu acho que a carta e esse posicionamento das elites econômicas e sociais, ele ainda está muito tíbio. É preciso dar esse passo além e reconhecer na candidatura do Lula a única alternativa para defender o Estado de Direito nessa eleição. Nas próximas, eu não sei, mas nessa é a única alternativa viável. Quero agradecer a participação da professora Mayra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio, além de coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, o LAPCOM, aqui no Jornal Brasil Atual fazendo uma avaliação do cenário político. Professora, muito obrigado pela sua participação, um abraço para a senhora e até uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer novamente, dizer que é um prazer conversar com vocês às sextas-feiras e que agora sim sextou, né gente? Tchau, tchau. Beijos. Um abraço. Começamos com o Mayra Goulart e a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.